Olá, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal, esse dia de vídeo novo por aqui. E nós vamos começar o quê? Mais um vídeo de looks. E agora que depois que eu peguei os esculaches assim da minha mãe, de um povo aí da minha vida. Então, eu resolvi me arrumar um pouco no link pra bagunça do meu quarto. Porque esse quarto, como vocês já sabem, é meu do Nero, da Tassila, da Thai. E do Talos, então, é uma zona. Então, vamos lá! Hoje eu vou mostrar pra vocês o look que eu coloquei pra ir na oficina. Deixar o meu carro, porque o meu carro morreu, né? O homem tá lá deixando, descobriu o porquê. Então, eu fui lá deixar meu... Eu cortei meu cabelo, gente. Cês tão vendo? Ah, e eu pintei também. Ele tá laranja, vermelho. Indeciso. Por aí. Então, eu coloquei essa blusinha que eu amarro aqui. Como sempre, eu amarro ela aqui. Muito raro eu usar ela sem amarrar. E essa sainha que foi minha avó que fez. Olha que coisa mais fofa, gente. Parece um short, porque ela é franzidinha aqui, ó. Aí quem olha assim de frente parece um short, mas ela é uma saia. Ela é uma sainha. E o forré... Por isso que é acusado assim, o forré. Ai, gente, mas eu amei. E eu coloquei uma sandália vermelha da Carmen Steff. Que eu fiz um vídeo e vou colocar pra vocês aí. Que eu fiz um vídeo deixando a escada com ela. Então, dá de ver. E foi este look de hoje. Então, gostaram? Eu amo essa blusa. Ela tem essa manga assim, ó. Essa blusa... Não sei nem o nome foi que surgiu essa blusa. Não sei. Se eu não me engano, eu acho que ela foi da Marisa. É. Eu acho que ela foi da Marisa, essa blusa. Bem baratinha, não promoção que teve. Eu não me lembro quanto foi, porque faz 50 anos que eu tenho ela. E essa saia foi a vovó que fez. E eu não entendi ela. Primeiro look. Segundo look de hoje. Já tá um pouquinho escuro, né? Porque já são 5 da tarde. Esse espelho tá horrível, gente. Desculpa e desconsidera. Eu só coloquei um lacinho aqui na cabeça. Coloquei essa blusinha assim, mais quentinha. Porque tá um tempo chuvoso. Então, aí eu coloquei aqui, eu vou pra funcionar, né? E coloquei esse short aqui, que vocês já devem conhecer pra caramba no meu Instagram. Que eu fiz, né? Esse short, esse e o outro. Que são iguais. E tem esses babadinhos. Eu comprei esse short em... Em Porto Velho. Quando eu fui pra lá ano passado. E essa blusa aqui eu ganhei. Ganhei de uma mulher que ela morava no mesmo... Coisa de apartamento que eu e ela foi embora. Foi pra Salvador, se eu não me engano. E aí ela me deu. E pronto. Este é o lookinho de hoje. Vou botar uma sandalinha só. Não vou colocar tênis, não. E pronto. Segundo look de hoje. E hoje é... Hoje é o primeiro... Quinta-feira. Não, sexta. Sexta, né? Hoje é sexta-feira. Primeiro look de hoje. Eu acho que eu não vou pra amanhã. Ah, não. Vou sair de noite. Então vai ter outro look. Primeiro look que a Kelly tá me arrastando de casa pra ir no escritório. Eu aqui plena querendo ficar em casa hoje. Tenho um monte de coisa pra fazer e eu tô só enrolando. Porque eu sou dessa. E lave o cabelo. E coloquei esse macaquinho. Acho que todo mundo já conhece esse macaquinho aqui no Instagram. Porque eu vivo dentro desse macaquinho. Então, esse é o look de hoje. Sextou. Sextou, não vou fazer nada. Tchau. E o segundo look de hoje é esse vestidinho aqui. Então, a gente vai ver de ver isso tudo. Ó, eu amo esse vestido. Ele é aberto aqui. E ele é aberto aqui atrás também, ó. E a florida. Eu vou pro... Sai com a Yara. E esse é o look de mim pra maquiagem. E até parece que tá mais branco, mas tá no botão, tá? Esse é o look de hoje. E 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 esse é o look de hoje. Hoje o meu look... Estou indo para a oficina novamente. Acho que é só sair aqui. Foi a sair do primeiro look. Que é... Aí eu amei. Você sai. Só coloquei a chabrujinha aqui. Que faz 50 anos que eu tenho ela. Não sei da onde. Acho que foi do formigão que eu comprei. Deve ter sido uns 5, 3 reais. E o cabelo no coque. Porque ele já tá uma bosta mesmo. Sem maquiagem. Porque vou só na oficina. Vou na oficina. E depois vou pra Yara. Então não vou colocar maquiagem na cara. E essa sainha. Que a vovó tá feia. Que você já sabe. E... Tartiu. Hoje... 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 Acho que eu entendi o que tem. Hoje é terça-feira. O look de hoje. Que eu fui deixar... Hoje é aniversário da Rosangelo. Fui deixar café da manhã pra ela. E não trouxe como pra mim. E foi com essa roupa. Que eu amo esse vestido. Ele é super velho. Eu não sei nem de onde é que ele é. E eu fui lá deixar café da manhã. E a outra aqui reclamou. Meu Deus do céu. Meu Deus. E... Foi isso. Meu look de... O primeiro look de hoje, né? Que vai ter o look da faculdade. Se for com a faculdade. Mais tarde. Já que tem, tá aí não. Pô. E a outra reclamando do que eu não trouxe pão. Tchau. Tô no nível destruída. Segundo look do dia. Meu Deus do meu espelho tão aceso. Coloquei esse vestidinho. Fui paia. Tô na faculdade. Meu cabelo tá uma bosta. Ai, meu Deus. Coloquei esse vestidinho. Eu nem vou malhar longe. Eu tô de tensa. Primeiro look eu vou mostrar o sapato, né? E esse é o look de hoje. Esse vestido eu toquei que tem uns 50 anos. Mas... Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Isso já tá velhinho. E chama o look de ouro. O gordo é tu, menino. Quem? Não, não. Agora que é puto. Não, não. Não. Olha lá. Aí, ó. Ha, ha, ha. Pulo. Agora que é puto. O que foi? Eu mais um gordo. Quem viu que te chamou gordo? Quem? Atalhando. Eu fiquei doido. E a sede é gorda, tá, mãe? Eu estou grávida. Eu não estou gorda. É difícil, não. Ai, ai. Com licença, eu gravar meu look. Hoje é quinta-feira. Primeiro look do dia. Lá, rir meu cabelo. Linda e bela. Então tá aparecendo tua cara aqui na minha grapação, tá? E hoje eu coloquei essa blusinha, esse cropped que eu amo, que são dois cavalos, que sempre aparecem em vídeo de look, porque, né? E esse chartzinho que eu nem sei de onde é que é, eu ganhei de alguém, que eu também acho bonito. Gostou do meu look? Não? Por quê? Eu achei que em cima tá muito estampado, muito estampado. Ah, minha filha, mas eu sou assim. Já viu eu ser estranha? Não pode ser vomida, não! Ai, meu Deus do céu. Essa mina tá grávida, agora tudo ela vomita, tudo ela engeu, tudo é... Não pode ser super vomida, não. Pronto, esse é o meu look, o primeiro look de hoje. Ainda vai ter o look da academia. Não é pra... Estou, sextou, acho que provavelmente hoje vai ser o último dia que eu vou mostrar meus looks nesse vídeo. E hoje é o meu look de dia, que eu dormi com ele, vou ficar com ele hoje o dia todo praticamente, que é esse vestido que é da Rede Mulheres da Igreja, que eu personalizei, comentei um print, fez porque sou dessas. E ele é o meu look de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. E se eu não aparecer mais por aqui, este foi o look, o último vídeo, o último look deste vídeo. Tchau!